Aprovada em segunda votação, é aquele projeto gigante do governo estadual, né? Que muda radicalmente o transporte coletivo aqui. Aprovada em segunda votação, quer dizer que acabou a tramitação? Ou tem alguma etapa pra frente? Boa noite, Branquinho. Boa noite, Magno. Boa noite, PH. Boa noite pra você que acompanha o Goiás Record. Isso mesmo, Magno. Agora foi segunda votação, passou pela Assembleia Legislativa, foi para o governador e fica dependendo só da sanção do governador Ronaldo Caiado. Serão várias mudanças, mas algo aí que a gente pode notar, pelo menos pro próximo ano, 2022, é que a tarifa vai continuar, pelo projeto a tarifa não muda. A tarifa vai continuar como é hoje, em R$ 4,30. O que vai acontecer é que os entes envolvidos, prefeituras aqui da região metropolitana e governo do estado, vão entrar com uma parte ali, subsidiando. Além disso, existem algumas outras mudanças muito importantes. Por isso, está aqui comigo o Tarcísio Abreu, ele que é presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC, que vai esmiuçar pra gente agora quais são essas principais mudanças e o que vai afetar na vida de quem pega o busão todo dia. Sim. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, boa noite, Branquinho. Boa noite, Carlos Magno. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar, acho que o Branquinho trouxe isso muito bem, que foi a questão do congelamento da tarifa. Eu acho que a gente não pode pensar hoje em mudança de tarifa, na situação que estamos vivendo, no momento que nós estamos passando. Então, acho que isso já é o projeto, essa nova reestruturação da região metropolitana permite que a gente já possa manter essa tarifa em 2022. Isso é uma grande conquista. Vamos lembrar bem que nós estamos num momento que teve muitas mudanças e o custo dessa operação aumentou bastante. Então, a manutenção já é uma conquista. Às vezes a gente acha que é pouco, mas é muito. É uma conquista. Além disso, o projeto de lei permite que a gente literalmente estruture o modelo nosso de transporte como um modelo metropolitano, com a participação do Estado, da Prefeitura de Goiânia e as demais prefeituras, como a Aparecida, Senado Canedo e as prefeituras menores. Então, nosso sistema hoje se consolida com o sistema metropolitano, que atende a toda essa região com 19 municípios envolvidos. Há uma tarifa de R$ 4,30. Então, isso é um grande fortalecimento do nosso sistema. O próximo ponto, que nós vamos começar essas discussões agora, é exatamente como viabilizar, porque é importante entender, a lei autoriza. Ela permite que a gente coloque em prática exatamente esse fortalecimento e a transformação que o sistema de transporte precisa hoje. Ele precisa de uma transformação, ele precisa de uma mudança. E a legislação permite isso agora. Então, agora a gente pode pensar em investimentos, exatamente em aquisição de novos ônibus, a gente pode pensar em tarifas flexíveis, em condições diferentes, uma nova família de produtos. Você tocou numa situação interessante que eu estava lendo sobre, tem essa questão, parece que se a pessoa for rodar ali até 5 quilômetros, teria uma tarifa flexível menor. Explica isso para a gente. Vamos lá. Quando a gente fala da tarifa flexível, ou seja, são várias condições. Uma delas é exatamente a questão da tarifa até 5 quilômetros, ou seja, a pequena distância, que permite que a gente coloque a meia tarifa, ou seja, cobrar R$ 2,15. Por que estamos fazendo isso? Qual é a vantagem dessa situação? É exatamente tornar atrativo, tornar hoje o transporte competitivo. Os aplicativos tiraram uma demanda muito grande do transporte coletivo. Quando eu faço dessa forma, eu incentivo exatamente ao passageiro retomar o transporte coletivo. E essa retomada permite que eu possa fazer as pequenas distâncias. As viagens dentro do bairro, nos municípios que nós temos hoje, eu posso muito bem fazer essa pequena distância com o transporte coletivo. Presidente, agora porque tem essa possibilidade de subsídio, vai ter dinheiro público no transporte coletivo, a cobrança vai ser maior, porque agora o poder público vai poder exigir um transporte de qualidade, que a gente não tem atualmente. Só complementando, presidente, me desculpe, a tarifa fica mais barata, ou se mantém o preço, o que equivale a ficar mais barato mesmo. Mas a gente já viu esse filme antes, no Eixo Anhanguera, por exemplo, houve um tempo em que a passagem ficou baratinha e o transporte uma porcaria. A gente vai ter tarifa, não é barato, porque 4,30 não é barato, mas com qualidade, o senhor pode garantir isso? Eu posso te falar o seguinte, não tem como ter hoje serviço de transporte coletivo em Goiânia se não tiver essa transformação, garantindo à população essa qualidade. Então eu quero aqui, exatamente com vocês, assumir esse compromisso de trabalhar a qualidade, de trabalhar a melhoria, com investimento. Não adianta. Hoje a população está carente disso, ela precisa desse transporte diferenciado, com novos ônibus, com o sistema com frequência de viagens maiores, com a requalificação de toda essa nossa infraestrutura. Então tudo isso se torna permissível, ou seja, é permitido agora com essa nova legislação. Então é um compromisso nosso que nós estamos falando. A questão da meia tarifa é uma revolução que nós estamos fazendo hoje. Trabalhar com as pequenas distâncias, a meia tarifa, 2,15, ou seja, literalmente o transporte volta a ser competitivo. Eu consigo agregar. Nos últimos anos nós perdemos uma demanda muito grande. Tem acumulado quase 40% de quedas de demanda dentro do transporte coletivo. O que nós queremos agora é tornar ele atrativo. Tarcisa, é claro que isso não vai acontecer da noite para o dia. O governador sancionando, e aí vocês podendo iniciar a colocação disso em prática. Em quanto tempo, daqui até fevereiro, março, a questão da meia tarifa, essa questão toda de melhorias, pode estar acontecendo? Sim. Aqui a questão, eu acho que nós até conversamos sobre isso um pouco, não é uma decisão que ela muda de imediato. A legislação autoriza a ser feito tudo isso, essa transformação. O próximo passo agora é pegar exatamente, sentar e construir esse plano. O que nós queremos é a cada período, e aí não vou falar o seguinte, vai faltar um pacote em março, outro em setembro. Não, nós queremos durante o ano 2022 ir soltando soluções e melhorias. Nós acabamos de lançar o pagamento de cartão de crédito e débito no sistema de transporte. Isso, Goiânia saiu na frente. Hoje nós temos São Paulo com essa solução e não a solução completa que nós criamos em Goiânia. Então, isso já foi, já permitiu que nós fizéssemos isso. Por quê? Porque a bilhetagem hoje compreende essa melhoria. Presidente, mas objetivamente, complementando a pergunta do Branquinho, dá para implantar em quanto tempo? O ano que vem todo ou é um negócio para mais longo prazo? O ano que vem todo. O ano que vem todo, Carlos Magno. Até o final do ano muda tudo? É, lógico. A gente tem que, vamos lá, muda e transforma, mas eu não consigo, por exemplo, hoje, entregar frotas novas dentro de 12 meses. Isso leva mais tempo, porque eu tenho produção, eu tenho todo um trabalho em relação a isso. Então, não adianta eu querer prometer para vocês que eu vou entregar uma frota toda nova, completa, em 12 meses. Isso não existe. Não podemos ter essa irresponsabilidade. Então, o que nós vamos fazer são entregas, a transformação, mas os produtos, por exemplo, a bilhetagem, um cartão, um bilhete único, um bilhete família para o final de semana, para que a família possa usar com um único cartão que dê para ele esse benefício de redução, para poder incentivar ela a usar o ônibus no final de semana para lazer. Está certo? A questão da meia-tarifa. Então, isso pode ser implementado durante o ano. E a renovação da frota, ela vai ser mais longa, porque eu não consigo que a fábrica produza o ônibus nesse período. Então, eu vou fazendo entregas. Isso é um exemplo que eu estou dando, a questão da renovação da frota, que vai levar um tempo maior. Mas a implementação de soluções pode ser de imediato a partir de janeiro, fevereiro. Obrigado, Tarcísio. Nós vamos acompanhando. É uma questão interessante que o transporte coletivo tem que tentar seguir. Porque hoje, com aplicativos, o mundo mudou. Principalmente no pós-pandemia, essas coisas foram aceleradas. E o Poder Público e as concessionárias do transporte público, que são essas empresas de ônibus que prestam um serviço público, elas têm ali a concessão de serviço público, também tem que acompanhar para levar um melhor serviço para o cidadão. Obrigado, Tarcísio. Magno, PH? É isso. Obrigado. Renderia muita conversa. Obrigadão, viu?